Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos a esse guia, onde eu vou mostrar para vocês como você vai parar lá dentro da nossa comunidade, que é um ambiente virtual criado pela EAD para os alunos da EAD, exclusivo ali para que a gente tenha uma interação aluno-aluno, aluno-instrutor, os alunos entre si ali, entre os cursos, as comunidades que eles fazem parte. Então, a primeira coisa, bem simplesinho, é um processo bem fácil, já estou com a plataforma aberta, é claro, você que, por exemplo, acabou de se matricular, se você ainda não tem familiaridade, é bem facinho, se matriculou, lá no seu cadastro você registra um e-mail, e é por isso que a gente sempre bate na tecla tanto a necessidade de fazer, cadastrar um e-mail de forma correta, um e-mail que você tem acesso facilmente e um e-mail sem erros também, tenta não deixar nenhum espaço para evitar que as mensagens disparadas, como os cadastros e tal, vão para o e-mail correto, e não para um e-mail que você eventualmente colocou uma letra errada, caso contrário, você vai ter que entrar em contato com o suporte para que esse e-mail seja alterado. Então, primeira dica, sempre tenha muito cuidado na hora de digitar os seus dados, digitar o seu e-mail por aí, beleza? Então, uma vez que você se matriculou com a gente na EAD Aviação, vai chegar um e-mail imediatamente para você, com algo falando assim, o seu acesso ao curso de piloto, por exemplo, privado, chegou. E aí, nesse link, você clica, e aí ele já vai direcionar você para a nossa plataforma, que está aberta aqui na minha tela como exemplo. No seu primeiro acesso, vai pedir para você criar uma senha. Uma vez que você entrou aqui na nossa plataforma, que é o ambiente onde nós temos todas as aulas, logo aqui, se essa lista estiver oculta, você vem aqui, expandir lista, e aí lá no módulo número 1, que é a abertura do curso, nós temos aqui todas as aulas de introdução, digamos assim, os vídeos de introdução ao curso, onde nós falamos as boas-vindas, o comandante Marcelo Trentini dá ali algumas dicas também, temos as regras sobre a bolsa 100% das horas de voo, e aí temos o que nos importa hoje, que é sobre a comunidade da EAD. Você clica aqui, o que é a comunidade? A comunidade é um ambiente virtual, similar à nossa ideia, que aquilo seja uma sala de aula, seja como se fosse a sua escola virtual. É claro, aqui na plataforma você assiste às aulas, mas lá na comunidade você interage com outros colegas, tira as suas dúvidas. Então aqui, se você clica aqui na comunidade exclusiva, você tem duas possibilidades, um login para entrar na comunidade, ou um registro, caso seja a primeira vez que você esteja entrando. Vou simular aqui um registro, então, ó, você clica em registrar, ele já vai te jogar aqui nessa página, onde você insere os seus dados, ó, vamos colocar aqui, Maurílio Dantas, vou colocar o meu e-mail, já está salvo, ó, se a gente dá arroba de e-mail ponto com, você cadastra uma senha. Na verdade, ele já identificou, é tudo bem facinho, ele já identificou que esse e-mail está cadastrado, então ele vai, o que ele vai fazer é me logar lá na comunidade. Observe aí que eu fui logado direto para a comunidade. Dependendo do... E aí você cai no feed aqui, ó. Dependendo do qual navegador você usa também, por exemplo, no Google Chrome, imediatamente vai aparecer aqui assim, fazer o download, e aí você clica sim, porque fazendo o download, olha que legal que acontece. Você vem e aqui, ó, vou até sair um pouquinho aqui da frente, está vendo aqui na minha área de trabalho, ó, você tem esse linkzinho aqui que vai ficar salvo, e até mesmo no seu Windows, ó, você pode colocar aqui, ó, comunidade, vai ficar salvo como se fosse um aplicativo. Você pode fazer isso no seu celular também, então é bem facinho. Vou clicar aqui para vocês verem no aplicativo, e a gente vai ser direcionado para o mesmo ambiente. Aqui nesse ambiente tem alguns pontos bem legais, você vai ter acesso à comunidade que você fizer parte, no caso aqui eu tenho várias, porque eu sou administrador, né? A sua, por exemplo, pode ser só de piloto privado, só de piloto comercial, tá? Aqui a gente tem uma guia inicial de boas-vindas também, tá? Onde a gente tem as novidades, que são coisas que eu posto inerentes a todas as comunidades, onde todo mundo é para ver isso aqui, bem como as regras, uma presente para você mandar aqui as boas-vindas, ok? Mas o mais importante, dentro da sua comunidade, a gente tem aqui, vamos aqui na de piloto privado, ó, um ponto onde você vai mandar as suas dúvidas. Por exemplo, os colegas já estão mandando, ó, mandando aqui as perguntas, ó, boa noite, comando, alguém consegue estar me ajudando como resolver? Aqui mandou o Vitor Hugo. E aqui o Caio César já mandou, ó, Caio César que nem é instrutor nosso, e nem é tutor nosso, mas provavelmente um colega também. Mandou boa noite, diferença de latitude, basta somar. Então, tá vendo? Essa é a ideia da comunidade, um ir ajudando ao outro, tá? Então, a gente tem aqui o nosso tutor que fica disponível 100%. Aqui o Ednei, por exemplo, mandou mais uma, mandou até um áudio, ó. A gente tem essa possibilidade também, você pode mandar áudios, pode mandar vídeos, se você tem dúvida em alguma coisa. Então, e aí, logo aqui abaixo, tem os comentários, onde justamente acho que eu mesmo expliquei, ó, a primeira coisa que você precisa fazer em contrato, então, a comunidade é esse ambiente para tirar dúvidas, ok? Então, fiquem super ligados que esse é o nosso ambiente principal de contato com vocês. E aqui vão estar todas as regras, todas as novidades, toda a parte de comunicação é feita por aqui. Uma coisa legal também, vamos falar agora sobre o crachá virtual. O crachá virtual é um elemento da EAD Aviação também, onde a gente vai... E aqui você tem todas, você pode ficar mexendo à vontade aqui, para ficar bem bacana. Vem aqui no seu perfil, editar perfil, deixa bem a seu gosto aí, você pode tornar aqui uma vista escura, se você preferir, como preferir aí. E aí a gente tem também o crachá, vamos fazer um crachá virtual aqui, ó. O meu crachá, que basicamente é... Deixa eu aumentar aqui, colocar em tela cheia, ó. O nosso crachá, basicamente, é um nosso... A forma de comemorar junto com o aluno. Então, aqui nas nossas conquistas aqui, você pode adicionar o seu crachá, que basicamente vai ser essa sua foto, que vai ser divulgada com a sua autorização, claro, nas redes sociais da EAD, para quando tiver alguma comemoração, para que a nossa equipe consiga te acompanhar também mais de perto. A gente tem toda uma equipe de background lá, que não é na parte técnica, mas na parte lá de operações, acompanhando o seu desenvolvimento. Então, você, ó, coloquei aqui, ó, adicionar o crachá, né, que é... Deixa eu voltar aqui de novo, ó. Então, adicionar o crachá, você coloca a sua comunidade, e aí você coloca a sua foto, ele já puxou pela minha foto do perfil, vou deixar ela mesmo, mas você pode fazer o upload de uma foto de sua preferência, coloca o seu nome completo aqui, que será visível para toda a comunidade, e a sua cidade também. Vamos colocar aqui São Paulo, criar o crachá, e imediatamente, olha lá, ele já está gerando aqui, e aqui, ó, você já vê que eu já tenho esse meu crachá virtual gerado, estou apto a baixá-lo aqui, e a nossa equipe vai ter acesso a esse seu crachá também, ok? Então, basicamente, esses eram os passos iniciais da nossa comunidade, aproveita bastante, usa ao máximo daí todos os recursos que a EAD está entregando para vocês, qualquer dúvida, deixem aqui para a gente, vale lembrar que, claro, na nossa comunidade, a gente também tem, ó, vou voltar aqui para a parte principal, aqui na nossa comunidade, a gente também tem toda a parte de suporte, caso você precisa de um suporte, precisa de algum suporte relacionado à sua conta, falar com alguém do nosso, da nossa equipe de solo lá, que está cuidando ali dos seus acessos, das suas senhas, dos seus prazos, pagamentos, toda essa parte de background, basta você vir aqui em suporte, que você já vai ser automaticamente direcionado para o WhatsApp de suporte da nossa equipe, fechou? Então, bom proveito, qualquer coisa, estamos na escuta, a gente se vê por aí.